E meia volta seria um crime Se eu tivesse que quebrar a promessa que faz com você Não consegue dizer Não se abro, se me curta, se arrepender Toda se morreu, causei o meu dor O sangue desce, se você disse que eu derramei Então mesmo que você tem direito Hoje é tarde pra me arrepender Vai, frente, frente, se acha que vai crescer Eu pensei que eu não teria pena de você Você deve estar cansada só de tentar Sou muito ruim e é verdade Isso nunca foi o que eu desejava Mas totalmente contra o que eu pensava E eu sempre queria voltar, sempre que eu perder Mas você estará aqui pra me parar Agora isso Amor 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 E onde isso para, é aqui onde ele nasce, o riso é passar por mim, não passa outra tentativa, mas agora no presente, eu matei o seu irmão, toda vez que eu retornei, peço me mate outra vez, vai em frente e descarrega o seu ódio, pare os seus ossos, isso não vai compensar minha humildade, mas pronto para as consequências, os seus ossos aparecem, eu e ao lado deles, eu sou a repaixão, eu sou a vida, mas vai em frente e ação